Vamos seguir o nosso jornal para contar que mais de 280 professores foram convocados pela Prefeitura de Taubaté. Eles já tinham sido aprovados em concurso público, né? Existia e ainda existe uma demanda grande de professores na cidade, inclusive professores eventuais temporários estão fazendo manifestações em Taubaté. A gente acompanhou desde o começo do ano. Laurene Santos já apareceu por aqui, ela vai relembrar toda essa situação para a gente. E esses professores convocados, hein, Laurene, começam a trabalhar quando? Boa tarde para você. Oi, Thalita. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Olha, essa pergunta eu vou repassar para a Sandra, que é coordenadora administrativa aqui na Secretaria de Educação e tem essas respostas para a gente. Então, Sandra, esses professores que estão sendo convocados, já tem data para eles, de fato, irem para as salas de aula e começarem o trabalho? Boa tarde. Boa tarde. Eles começaram a ser convocados, né? No dia 10 a gente começa a atribuição, já está advogado no site da Prefeitura e eles têm até 30 dias para se apresentar. Nós esperamos que todos queiram vir o mais rápido possível, porque a gente está necessitando. Mas, por lei, eles ainda têm 30 dias para se apresentar. Para a gente entender esse processo, essa convocação são os professores aprovados naquele concurso do fim do ano e aí eles têm uma data específica para se apresentar, eles têm que consultar no site. Como é que é essa orientação para quem foi aprovado, está aí entre esses quase 300 professores que estão sendo chamados? Então, eles foram, são os aprovados, né? Saiu no site, dia e horário, de acordo com a numeração, né? A gente dividiu por horário, por turma, para não ter aglomeração e fazer tudo com muita calma, porque tem apresentação de documento, eles vão ter que escolher a escola, né? A sala, então tem que ser feito com muita calma. Inicia no dia 10, a primeira convocação e termina no dia 23. Então, a gente pede que eles olhem direitinho no site, lá tem data e horário de todo mundo e toda a documentação necessária para ser trazida. A expectativa é que nesse primeiro semestre já consiga agora, depois de todo esse tempo aí com o concurso e tudo, mas ter esses professores em sala de aula, né? Sim, se Deus quiser. Até junho a gente tem que estar com tudo arrumadinho já. Aliás, a gente falou bastante dessa questão dos professores, né? Que Itabaté tem esse déficit, as salas de aula que não tem professores mais que são concursados, né? Os estatutários e aí também até os contratos com aqueles professores que eram por tempo determinado, esses contratos foram rompidos por uma decisão da justiça. Agora, esse chamamento desses 280 professores, esse chamamento resolve o problema de vez na cidade? Vai conseguir suprir todas as salas de aula ou ainda não? Então, nós fizemos um primeiro chamamento, né? Que vai suprir bastante. Aí nós vamos, terminando essa primeira atribuição, a gente faz o saldo de aulas livres, né? De cargos livres. Se ainda houver cargos livres, aí a secretária faz um novo, a gente autoriza um novo chamamento pra gente poder completar. Até porque esse concurso, ele tem validade por mais de um ano, né? Sim, sim. Eu acho que são dois prorrogáveis por mais dois, se eu não me engano. Tá ótimo. Sandra, muito obrigada. Então, um avanço aí nessa questão dos professores que a gente mostrou tanto, né? Da reclamação, os professores eventuais que estavam ocupando as salas de aula e aí não tinham os mesmos recursos. Então, agora, esse chamamento do concurso que foi realizado no fim do ano passado é com vocês no estúdio.